Pois é, aqui no Estado, quais são os partidos que devem ser mais fortalecidos para as próximas eleições? E o eleitor, vocês acreditam que vão votar mais no partido ou no candidato? Claro, estamos aqui prevendo o futuro, mas é realmente um questionamento que fica para qualquer um, né? Não, mas a questão de eleger a votar em pessoas ou em partidos, as estatísticas já mostram que faz muito tempo que a maioria dos eleitores vota em pessoas. E, claro, as pessoas já votam em pessoas conhecidas, não. Nenhum candidato é totalmente... nem todos os candidatos são conhecidos antes de serem candidatos, como pessoas. Então, as pessoas votam em candidatos, não se pode dizer quais os partidos que sairiam mais fortalecidos para as próximas eleições ou se pode fazer uma projeção? Mas, de qualquer forma, os candidatos não ganham a mídia ou a opinião pública, se dá para falar assim, da mesma forma. Existe, evidentemente, até os partidos destacam mais uns candidatos do que outros, né? Até no tempo que eles vão adicionar dentro do programa, esse tempo que pode ter sido comprado, e daí depende de quanto esse candidato conseguiu de dinheiro para a campanha dele também. E é alcançado a partir das coligações. É, também. Dessas coligações, inclusive dessas que o professor Tadeu mencionou. Mesmo nível municipal, existem alguns candidatos que têm maior capacidade de difusão e, portanto, a tendência é de obter maior adesão. É claro, não necessariamente quanto mais dinheiro desempenhado, maior retorno. Isso também não é... o dinheiro não é necessariamente sempre eficaz. A imagem que vai apresentar, a capilaridade de pessoas que vai conquistando, de organizações nas quais circula. Então, são uma série de fatores pelas quais a adesão das pessoas. De certa forma, isso também responde um pouco dessa busca por celebridades ou por pessoas já familiarizadas com a mídia. Porque são pessoas que têm um bom relacionamento com a câmera, que têm um bom relacionamento, que têm uma boa didática, digamos, na expressão. Como vão falar, como vão se comportar, como vão agir com certa naturalidade para serem familiares para quem os está assistindo. É, mas isso é o caso dos cargos majoritários, né? Para o cargo executivo. Quer dizer, para o legislativo, que são muitos candidatos, a exposição em horário de rádio e TV é muito pequena. Ainda não tem experiência, por isso é muito bom. A não ser quando o partido privilegia. Quer dizer, a gente tem aqui o caso da Manuela Dávila. Quer dizer, se tornou uma celebridade por quê? Porque o seu partido era muito pequeno, se coligava com o PT e transformava a Manuela na candidata preferencial. Então, todo o tempo do PCdoB era destinado a promover a candidatura da Manuela. Isso para a vereadora. E depois repetiu isso para deputado federal. Então, isso criou uma figura pública. Eu não estou aqui entrando em avaliação do seu desempenho, estou falando como candidata. E que foi criada. Quer dizer, eu tenderia a dizer o seguinte, olha. A gente tem um voto no Brasil que é muito personalizado. Mas ele não prescinde do partido. Tanto pelo fato de que não existe candidatura russa, que aí é um pouco óbvio. Mas também porque há sim uma certa... o eleitor identifica de alguma maneira o partido político. É muito difícil um eleitor do PT, por exemplo, votar num candidato do PT. Pois é, mas diante das coligações que estão aparecendo agora e algumas surpreendentes, existe ainda a situação em oposição? Eu acho que existe. Tanto existe, olha, que no caso da Marina, a gente retomar a conversa do primeiro bloco, do início do programa. A Marina, o que ela está apostando? Ela está apostando em ser uma terceira via. E está apostando que ela tem capacidade de transferir o seu potencial de voto para o Eduardo Campos. Ou engolir o Eduardo Campos. Pois é. Alguns dizem que esses votos migrarão caso ela consiga que a rede de sustentabilidade realmente vire partido. É, não, ou se ela não se candidata, não, não, eu acho que a rede hoje, para as próximas eleições, não tem mais chance. Ela pode se constituir, mas a Marina não pode voltar para ela, não é para ser candidata. O que eu acho que pode acontecer é que, como Marina tem, parece que no próximo final de semana saem novas pesquisas. Nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Como Marina tem mais de 20% das intenções de voto, 26%, isso é uma coisa assim, 28%, 26% eu acho. E o Eduardo Campos, 8%, que ela tem mais de 3 vezes a intenção de voto do Eduardo Campos. Alguma coisa ele vai ganhar. Fica uma situação meio esdrúxula. Quer dizer, o puxador de voto, se fosse numa cidade interior, pequena cidade no interior, muitas vezes acontece do vice eleger o prefeito. Mas isso num universo restrito. Quer dizer, no plano nacional, é muito difícil que haja essa transferência de votos. O Lula tem transferido votos. O Lula tem criado, como ele mesmo diz, postes que se transformam e que dão à luz. Mas é muito diferente. Quer dizer, o Lula já foi presidente da República duas vezes. Quer dizer, uma pessoa que é, vamos dizer, uma novidade na política e que num sistema eleitoral, numa cultura política muito centrada no voto de personalidades, eu acho que é muito difícil, né, essa transferência de votos, tá? Então eu acho que a gente tem essa combinatória, né, quer dizer, de partido e personalidade, tá? No caso específico da Marina, tá? Eu acho que a gente pode ter, o Aloysio esboçou no primeiro bloco, uma análise, ele disse que ela pode decolar ou pode também, né, e eu acho que nós temos que esperar para ver, né, está havendo muita aposta nesse momento, né, na Marina, que ela vai decolar e tal, tal. Mas, para a gente usar uma expressão popular, isso pode ser fogo de palha. Pode ser que esse foguete não decole, né, quer dizer... Vai gastar o combustível em terra. É porque existe aí uma questão importante a ser destacada, é que, de fato, em grande parte, é a figura, né, a personalidade que se destacou enquanto tal e revela, ao mesmo tempo, a fragilidade da disseminação das suas ideias para criar um novo partido. Porque, se, de fato, essa ideia da Marina e da sua ideologia fosse efetivamente muito difusa, no sentido de que as pessoas convencidas do projeto, da rede, levassem a peito, eu diria que ela teria fundado um partido, né. Então, portanto, existe aí uma figura relevante e simpática, mas ela tem dificuldade de transformar isso nas suas bases, naquilo que ela pretendia, que era um partido por esse dia. Então, o senhor acredita que prevalece o embate de ideias ou o prestígio pessoal? Eu diria que... não, eu não... É o equilíbrio entre as duas coisas. Não, eu não vou contrapor essas duas porque elas não são excludentes entre si, né. Porque existe uma grande personalidade, existe uma... As duas coisas falem. Mas a capacidade dela transformar uma boa ideia, chamando de boa ideia, né, isso de que as suas bases transformar isso num partido. Pode ser boa parte das suas bases não sejam tão interessadas num partido como ela pretendia que fosse. Eu não estou dizendo que a base não tenha base. Porque é diferente de você ter uma larga base, mas a base pode não estar interessada em fundar um partido. Pode, e nós estamos dizendo que é ou não é. Então, colocando... Há uma grande discussão dentro da rede sobre isso, né, se era momento de fundar o partido, se não era, tá. Eu acho que tem muita água para rolar. A gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos com o debate de hoje do programa Mobiliza, além das dicas de livros e filmes dos nossos convidados. Voltamos em seguidinha. E aí E aí E aí